Eu sou o Honorato Barbosa, morador aqui de Montes Altos. Sou o empresário do rango da farinha aqui em Montes Altos. Estou sendo pré-candidato a vereador para me defender o homem do campo, o homem que trabalha no campo, no sertão, que planta abroa, melancia, mandioca e tudo. E mudar essa agricultura nossa, que nós não temos apoio até hoje para nós trabalhar. Eu venho pedir seu apoio para minha pré-candidatura a vereador e o pré-candidato a prefeito, Valberto Cunha.